Oi, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Estão bem e vocês? Eu estou aqui, rapaz. Vim aqui ver aqui umas qualidades, olhar como é que estão as coisas aqui. Vim visitar um amigo meu aqui, rapaz. Está com três dias que eu não vejo ele, rapaz. Aí eu vim ver como é que estão as qualidades. Se ele assumiu mesmo com as palavras, eu disse aí, não deixa ninguém criscar em você. Não deixa ninguém mexer em você, porque eu preciso de você. Você precisa de mim. E você, eu estou guardando aí para me fazer aquele negócio que eu falei. Então, gente, você, meu amigo, não deixa ninguém tirar nenhum. Eu estou reservando, estou me aguando, cuidando de você, somente para me fazer um todo, aquele bem gostoso que o corpo tem, rapaz. Eu preciso que você também tenha respeito comigo, consideração, meu amigo, porque eu tenho também consideração por tu. Eu cuido de tu, eu te adoro, eu converso, eu tiro as folhas, não deixo ninguém mexer com tu. Aí eu vim aqui para me ter uma conversa com você e olhar se está todo lugar, porque se faltar um, se faltou um, eu conheço. Porque eu já contei tudo, eu sei o tanto que tem, eu sei o tanto que tem. Então, eu vou prestar atenção, eu vou olhar. Aí eu estou indo aqui diretamente, olha, você passa para cantar. Hoje está muito ventando aqui, um vento, está uma maravilha aqui. Um vento, não sei se vai juter, não sei se é ou se não é. Eu estou por aqui, pessoal, estou ali com as crianças e eu passando por aqui. Eu vou lá entrar meu amigo conversar com ele um pouco e mostrando para vocês aqui as árvores, né? E o tempo está ventando, está bom. Está legal o tempo, né? Gente, um bom, gostoso, atualizagem. É isso aí, meu povo. Aí eu estou por aqui, aí eu vou vir aqui para me conversar com o meu amigo, porque ele está brincando com as crianças ali. Vim conversar com o meu amigo para ver como é que ele está, está bem mesmo, está legal. E ela está ventando, hoje está ventando. Hoje está aquele vento gostoso. Mas também o calor que estava fazendo, aí estou por aqui, olha. Mostrando para vocês aqui as qualidades, pé de ar aqui, olha. Bonito aqui o tempo, bonito para chover, tá? Aqui está legal tudo. E eu estou por aqui, sabe? E é desse jeito que a banda toca, minha gente. Eu gosto de ver as qualidades, as paisagens, as coisas lindas, deliciosas. É desse jeito aí, viu, meu povo? Pois é, e estou por aqui, rapaz. Só olhando para as paisagens, só olhando como é que está. O pessoal, o pessoal é para mim, dá risada, balança a mão. Ah, rapaz, mas será possível? Uns me chamando disso. E agora com esse negócio de fran, 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 fran. Me chamando de pai, olha para a minha caridade. E dá mão e dá risada. Não me conhecei, rapaz. Também, rapaz, o pessoal está botando para as casas e está aí em cima de mim. Com esse negócio de chaninha. E esse negócio de fran, 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 fran. Que eu vou te contar uma coisa. Painha, diz, não, Painha, só me arruma conversa fiada. Painha, só me arruma treita, rapaz. E tá acabado treitoso, rapaz, é Painha. E quando acaba, tira o corpo de banda. Ele começa as treitas e ele mesmo tira o corpo de banda. É, rapaz, estou dizendo a tudo. Opa, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Está tudo bem, tranquilo por aqui. E aí, o que nós conversamos, assumiu com as palavras. Você assumiu. Eu vou olhar aqui, vou contar aqui, vou ver como é que... Você está bem? Eita, lasqueira. Olha, olha aí, pessoal, olha. Vou mostrar para vocês aí. Tiraram. Empurraram a mão aqui com gosto de gás. Mas, rapaz, como é que tu deixou fazer uma coisa dessa? Mas, rapaz, comiu, rapaz. Deixaram empurrar a mão em cima de tu. Meteram a mão, foi de com força em você, rapaz. Tiraram os mamões grandão. Ficou só os miruxos tutinhos, rapaz. Os pequenininhos que não dão nenhum caldo, rapaz. Deixou tirar, rapaz. Como é que tu deixou fazer uma coisa dessa, hein? Mas, rapaz, tanto que nós conversamos, nós se combinamos. Tu disse que ia assumir com duas qualidades. Ia assumir com compromisso. Eu também que ia cuidar de tu. Aí, eu passei dois dias sem vir por aqui, eu fui e tirei isso. Aí, alguém chegou aqui, rapaz. Tu deixou passar a mão no meu mamão, rapaz. Mas, rapaz, quem pode um negócio desse aqui, ó, gente, ó. Passar a mão lá, os buracos. Deixou só o buraco, rapaz. Com pegar no meu mamão tudinho, rapaz. Que povo terrível, rapaz. Que desmiolamento foi, rapaz. Só porque eu passei esses dias sem vir aqui. Mas, o que foi nossa combinação? Eu estava guardando para fazer um doce de mamão com coco dentro, rapaz. E você deixou as pessoas passarem a mão. Que povo desnaturado, desmiolado. Desencabeçado, rapaz. Fez o joelho, pôr o juruol. Tantando a cabeça, rapaz. Não tem jeito não para o povo, não, rapaz. Pois, catou meus mamãos, rapaz. Os meus mais apreciosos que eu estava guardando, rapaz. Eita, lascada. Tu é doido, rapaz. Tem quem possa. Você é um filho de uma abençoada, viu? Você é um lascada de filho de uma abençoada. Como é que você deixou o povo tirar, rapaz? Você, rapaz. Eu estou em tua conversa. Me apreciando, dizendo que você é meu amigo. Que você é meu confidencial. Que você guarda tudo. Que você não deixa ninguém tirar. E eu chego aqui agora, rapaz. E olho para cima. Eu só acho, só humildinho, rapaz. Os pequenininhos, os graúdos. Levaram tudo. Pegaram os mamãos, graúdos, tudinho. E deixaram só os miruxutinhos, rapaz. Os pequenininhos que não dá nada. Não dá nada, nada, nada. Mas, rapaz. Será por isso que eu vou ter que ficar aqui? De vigia aqui. Não ir nem em casa mais. Ficar vigiando aqui. Até vocês crescerem o restante que tem aqui, rapaz. Tem jeito não, rapaz. Isso não tem quem possa, não, rapaz. Não é esse negócio que se faça, não. É tanto... Está vendo, meu povo, como é que é as coisas? Aí não deve confiar muito nas pessoas. Porque as pessoas deixam a pessoa para trás. Dá para trás, rapaz. Dá para trás. Dá de ré, rapaz. Não tem jeito, não. Pessoal são treitosos, rapaz. Deixa a gente de bituca. Deixa a gente de touca mesmo. Desmiolar. Deixa a gente sem... Para pensar, chega eu vim, chega eu vim, chega eu vim, toda direita lá. Se eu chegar lá, o meu mamão que estava grande, já estava ficando maduro. Para me levar a fazer aquele delicioso, rapaz. Ah, vai, vai, Fran. Delicioso de um filho, de uma mãe que tu vai fazer. Que cataram, foi tudo. Os grandes, deixaram só os pequenos. Para tu deixar de ser desmiolado, desnaturado. Aí, foi que deixava tudo. E as gaias maduras? Deixou para tu maduras? Foi aqui, as gaias madurinhas aqui. Mas o mamão que é bom levar foi tu. Deixaram eu com a cara para arriba. Sem direção nenhum, rapaz. Estou dizendo a tu. Deixaram para mim aqui. Foi isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Foi que deixaram para mim. Ó. Ó. Aqui que deixaram para mim, ó. Gaias. Gaias. Mas foi gaias maduras. Não foi mamão, não, rapaz. Deixaram foi a gaias maduras para mim, rapaz. Mas, rapaz, que por desmaturado. Olha lá, desmaturado. Como é que pega meus mamão? Meus mamãozinho maduro que estava aqui. Lasqueira. Fim de uma abençoada. Eu te pego, rapaz. Eu pego na Arapuca. Minha gente, um abraço para vocês. Fica tudo com Deus. Compartilha esse vídeo, rapaz. Mas, deixa eu ver como é as coisas. A gente confiar. Tem que confiar nas pessoas que não tem palavra nenhuma, rapaz. Quem diz, ó. Dão a palavra. E ficou desse jeito. Um abraço para vocês. Fica com Deus. E a Fran está por aqui. Agora a Fran vai ficar de vigiar, gente. É vigiar. É vigiando mesmo. Um abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Mas eu fiquei suruoda. Agora eu fiquei tantã mesmo. Fiquei desmiolada. Fiquei desmiolada.